Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar a semana eu vou fazer um lanchinho bem fácil e prático para você comer em qualquer hora do dia, inclusive à noite. Essa tortinha de frango vai salvar o seu dia a dia. O bom que você pode fazer várias e ir comendo aí durante a semana. E melhor, ela é sem glúten, sem leite e leva pouquíssimos ingredientes. Gostou dessa dica que eu vou dar aqui hoje? Então me acompanhe até o finalzinho desse vídeo para não perder nenhuma dica e nenhum detalhe dessa gostosura fit. Vai lá comigo? Para fazer essa receita de hoje eu vou usar dois ovos inteiros, vou dar uma leve batidinha com garfo ou com fuê, o que você tiver aí na sua casa. Quando tiver bem batidinho eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de goma de tapioca, aquela que já vem pronta para fazer. Vou colocar sal, se você quiser pode acrescentar alguns temperinhos a gosto, tipo ervas finas ou orégano, mas vou colocar só sal. E uma colher de café daquela bem pequenininha de fermento químico, que é o fermento para bolo, né? Agora eu vou misturar esses ingredientes até atingir uma massa homogênea, lembrando que ela vai ficar mais líquida mesmo, tá bom? Agora numa forminha eu vou acrescentar o recheio, vou colocar o recheio que eu vou usar frango nessa tortinha, mas você pode colocar outros recheios da sua preferência também, tá bom? Então só legumes ou só queijo, atum também fica muito bom. Eu vou colocar cerca de uma colher de sopa, que é o que dá na forminha também. Aí depois que coloco o recheio, aí sim eu vou colocar a massa. Para finalizar eu coloquei mussarela e eu tô colocando um pouquinho de orégano por cima. Agora eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. Eu polvo, ó como é que essa tortinha fica super bonitinha, super coradinha. Essa mussarela por cima, ela fica crocante, fica muito gostosa. E olha por que eu gosto de usar a forminha de silicone, porque sai com bastante facilidade e nem precisa untar. E aí meus amores, o que vocês acharam dessa delícia de tortinha que eu fiz aqui hoje, hein? Olha isso, gente. Ela fica muito gostosa. E se você quiser fazer em mais quantidades, é só dobrar a receita. É super facinho, tá bom, gente? Não tem erro. Então meus amores, se vocês gostaram dessa receitinha delícia que eu fiz aqui hoje, não esqueça de deixar aquele super like. Aqui embaixo, para mim, é um gesto tão simples que você faz aí desse lado, mas para a gente que está aqui desse lado vale um montão. Que ajuda o algaritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas que chegam aqui no canal. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações quando postar vídeo aqui no canal. Toda semana tem gostoso vídeo aqui para vocês. Sempre falta, hein? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, outros vídeos de receitinhas de lanches bem fáceis e práticos para você fazer no seu dia a dia. Então meus amores, eu me despeço hoje. Eu agarro vocês aqui sempre, sempre. Um abraço no vídeo do canal, hein? Deixa eu continuar comendo. Porque eu já comecei a comer, né? Ela já esfriou um pouquinho, porque tem o tempo que eu fiz. Mas mesmo no frio ela fica gostosa, gente. Tentinho que eu acho que fica desistendo. Nossa, mas ela fica muito boa mesmo. Mesmo no frio. Divino. Tentinho.